Olá, estamos começando mais um vídeo e hoje estamos aqui na nossa querida Indaiatuba em meio a essa belíssima decoração de Natal então vamos lá com a gente, vamos passear em meio a essa maravilha bora lá que vai valer a pena, bora! Olha aí pessoal, estamos em Indaiatuba, vamos conferir os enfeites de Natal bem lindo mesmo hein, olha aí, dando aquele feliz Natal pra nós e agora nós vamos entrar na fábrica do Papai Noel, vamos conferir conosco Então gente boa do canal, olha aí, os enfeites de Natal, ela está na rotatória em frente ao passo municipal de Indaiatuba ficou muito lindo mesmo essa decoração de Natal que o tema é a fábrica do Papai Noel Olha aí então pessoal, continuamos aí na fábrica do Papai Noel Olha aí, uma caixa de presente né, no Natal quem que não gosta de ganhar um presente né Olha aí, agora aí nós estamos mostrando uma geral da fábrica do Papai Noel E aí, aquele famoso trenzinho né, também um brinquedo para as criançadas né Muito bonito esse trenzinho aí também, relembrando o tempo de criança Então pessoal, ficaram muito bonito mesmo esses enfeites de Natal né Muita gente vai às noites lá né, para conhecer Tem vários locais assim para tirar foto, aqui no barquinho, tirar foto na frente do barquinho Lá também tem o trenzinho né, como vocês viram aí né, muito legal mesmo E vale a pena ir dar um pulinho lá em Indaiatuba, bem pertinho Dá para ir lá fazer umas fotos bem bacanas mesmo, lugar bem amplo né Não é aquele negócio bem apertado, mas bastante gente Vale a pena vocês darem um pulinho lá em Indaiatuba Então pessoal, nesse balão aí, na parte de baixo, dá para tirar uma fotografia embaixo do balão né Se tirar bem certinho, vai parecer que vocês estão no ar né Porque tem uma entradinha para você ficar bem embaixo do balão E olha aí, que coisa linda para as crianças ver né Tem esses cachorrinhos, bem legal mesmo Esses enfeites de Natal aí Olha aí, que lindo que é né Muito lindo mesmo Vale a pena levar as crianças para dar esse passeio aí Olha aí, o cavalinho né Eu fechei um pouquinho a luz Para ficar bem bacana mesmo As luzes né Para dar bem o enfeito É isso aí gente boa do canal Não esqueça Inscreva no canal Visão da Cidade Deixe seu like Compartilhe Visão da Cidade Desejar nós Da visão da cidade Desejamos um Feliz Natal Com muita saúde Paz Luz espiritual Com Jesus É isso aí pessoal Olha aí que bonito né Esse é o balão que eu falei para vocês Que dá para vocês tirarem a fotografia né E na parte de baixo que vai aparecer E que vocês ficam para fazer a foto Olha aí, nesse local aí Vocês ficam ali e fotografam né Muito bacana mesmo Vale a pena vocês pegarem uma noite Pegarem as crianças E levar lá Para conhecer a fábrica de Papai Noel E também Lembrando também pessoal Que do lado Lá também tem os lugares para vocês comerem Comer um lanche Tomar uma água Um refrigerante Lá tem as barracas que vendem Os lanches ali Quer dizer que tem tudo para passar uma noite bem legal mesmo É isso aí meu povo Eu quero agradecer Eu e a Irene Queremos agradecer a todos os inscritos do canal Que Deus ilumine a vocês Que vocês tenham um lindo Natal Com muita saúde Muita paz E que Deus ilumine cada vez mais As suas vidas Muito obrigado mesmo Por ter acompanhado nós Nesses 1636 Escrito Fui Feliz Natal Ou